A revitalização do São Francisco é considerada fundamental para o sucesso da transposição das águas do rio, medida adotada pelo governo federal para solucionar a falta de água no sertão nordestino. 470 quilômetros de canais vão levar as águas do São Francisco a 390 municípios de quatro estados brasileiros. Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte vão ser beneficiados. 60% das obras já estão concluídas. Mas a pouca disponibilidade de água no São Francisco preocupa. Eu vi recentemente uma matéria que o prefeito de Petrolândia disse que já nos 5 mil hectares que estão sendo irrigados em Petrolândia, já há rodízio de abastecimento nessa região. 4 bilhões de reais já foram destinados para a revitalização do rio São Francisco pelo governo federal. São ações que envolvem a proteção de nascentes, a recuperação das margens e a implantação de sistemas de esgotamento sanitário. Cada vez que nós cuidamos de uma nascente ou melhoramos a margem em um pedaço do rio, nós percebemos que precisamos fazer mais em outra nascente, em um trecho maior de margem, precisamos cuidar de mais esgotos, mais resíduos sólidos. É um programa que precisa ser permanente. Esse rio é formado praticamente 75% das suas águas no estado de Minas Gerais, por várias bacias de rios tributários ou afluentes. O principal deles é o rio das velhas, que talvez seja o mais caudaloso de todos os rios das velhas, mas hoje é um rio que tem problemas seríssimos, como erosão, desmatamento de matas ciliares e também muito poluído por série de municípios que ainda não têm o tratamento adequado do esgoto.